Primeiro exercício, você vai elevar o joelho, passar em frente a outra perna e puxar com a mão oposta. Segura de 15 a 20 segundos na posição, lembrando sempre de manter as costas retinhas. O nosso segundo exercício, ainda sentado na cadeira, vai apoiar uma perna sobre a outra e vai inclinar o tronco pra frente, empurrando o joelho pra baixo. Também segura de 15 a 20 segundos em cada posição. A nossa aluna agora vai puxar a perna lá atrás, aproximar o joelho, isso, mantendo a postura reta. Nesse exercício, podemos fazer variações, puxando a perna mais lá pra trás, pra quem está bem mais condicionado, mais pra frente, mais encostado ao próximo joelho. Lembrando que o outro joelho tem que estar um pouquinho flexionado. Agora, nós iremos realizar um exercício podendo ser feito no sofá, na cama ou na própria cadeira. É um exercício de abdominal. Apoiado na ponta da cama ou sofá, você vai juntar as duas pernas e fazer o movimento de dobra e estica. Sempre contraindo o abdômen, inspirando e expirando. Vai repetir de 10 a 12 repetições. Tchau, tchau. Entreste a 15 minutos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.